Música Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Eu não tenho nem aí Eu não tenho nem aqui Proque digo que eu sou feliz E vive pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me contar com a minha O teu amor O seu tempo se arrasta Sem fim Meu amor Não amar nem o gostar Assim Ó meu bem Acredite No final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder Podem me abraçar sem medo Podem me abraçar sem medo Podem me abraçar sem medo Podem me abraçar com a mão na minha Meu amor Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder Mostro Assim Ó meu bem, acredito no final feliz Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor